Olá, está no nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje temos duas entrevistas no nosso programa, no primeiro bloco, vamos conversar com o fotógrafo Fernando Chiriboga. É uma grande figura humana, um grande artista, fotógrafo, que conosco vai falar a respeito do lançamento do seu livro. Vou trazer detalhes aqui, olha, só para você ver rapidinho sobre o que a gente vai falar. Vou já trazer detalhes para vocês, que nos acompanham, sobre este livro aqui, que é o Terra do Mar. Fotos maravilhosas aqui do nosso Rio Grande do Norte. Então, já vou conversar com ele sobre isso. E também vamos entrevistar Rondinelli Oliveira, diretor-presidente do IDEMA, Rio Grande do Norte, conosco hoje no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja bem-vindo, Fernando Chiriboga, ao nosso programa Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Um prazer tê-lo conosco. Boa noite. Eu pergunto inicialmente, quem é e de onde vem Fernando Chiriboga? Bom, eu sou equatoriano, nasci em Quito, e moro aqui em... Eu já digo que eu já sou potiguar, porque eu moro aqui há 32 anos. Há 32 anos, né? Isso, já a minha família é potiguar, eu tenho dois filhos potiguares, minha esposa também, e um neto potiguar também. Olha só. E eu pergunto, como é que você veio bater aqui, né? Como é que veio parar no Rio Grande do Norte? Eu vim fazer o curso de arquitetura. Ah, legal. Aí, com um ano e meio, já casei, fiquei por aqui, não voltei mais, só voltei de férias, mas fiquei por aqui, curtindo essa terra maravilhosa. E a sua vocação como fotógrafo, quando iniciou? Bom, eu sempre gostei de imagem, sempre gostei de fotografia, e eu comecei a trabalhar profissionalmente há 25 anos, aproximadamente. Há 25 anos? Isso, com fotografia de arquitetura, e aos poucos eu fui para a parte de paisagem e aventura, que eu sempre gostei da aventura, fazer trilha, então aí eu já juntei as duas coisas. E você é bastante conhecido, por exemplo, além de quadros, né, que estão aornando muitos lugares públicos e privados do nosso estado do Rio Grande do Norte e de várias partes fora daqui, das nossas fronteiras, em que momento você passou a fazer livros também de fotografias, esses álbuns de fotografia? Bom, a partir de 2004, a gente resolveu lançar o primeiro livro, que era o nome Matas Potiguares. Matas Potiguares. Isso, que foi um ensaio sobre a Mata Atlântica do Rio Grande do Norte. Eu fiz em parceria com a minha esposa, que é a minha equipe, né, a minha família, a minha equipe. Ela fez os poemas e eu fiz as fotografias. Esse foi o primeiro livro. De lá para cá já foram, esse é o 15º livro, passando por praias e dunas, mangueçais, o litoral, o alto oeste, o Ceridô. Temos algumas fotografias, né, você passou para a produção, não foi? Para a gente, né, Vanessa? O que é que a gente tem de fotografia para mostrar? Alguns exemplos aí do trabalho. Esse daqui que é... Esse é em Piranji. É em Piranji, né, algumas fotos. Essas fotos que você passou para a gente já do livro novo. Isso, são do livro novo. Ah, já do livro novo, né, que é esse daqui. Terra do Mar, né, Terra do Mar, Rio Grande do Norte. Eu mostrei, olha só que foto maravilhosa. Rapaz, isso aí dá um quadro fantástico. Que foto linda, rapaz, que foto linda, né? E como é que, qual é o seu grande diferencial nessas fotografias? Como é que você classificaria? Eu acho que o diferencial é a parte que eu aproveito as viagens para curtir muito a paisagem. Eu não vou só para fazer foto. E você compartilha o que curte? Isso, é porque eu digo assim, uma fotografia tem toda uma história por trás dela. Uma história para mim ou para você que vê a foto, você vai lembrar de alguma coisa desse local. Então, não é só o clique, não é só a imagem. Tem toda uma história por trás disso. Ah, que legal. Então, tem memórias, né, em cada fotografia que eu mostro, né? Mas são fotografias maravilhosas, realmente, viu? Que maravilha. Essa foto é onde? Essa outra que estava na paisagem maior? Aquela que passou aí, a ponta do calcanhar. A ponta do calcanhar, né? Que legal. É, pode seguir na sequência de imagens para a gente mostrar mais. São imagens que você está em casa nos Acaraúbas, né? Isso. Essa é de onde? É a praia de Acaraúbas. Acaraúbas, que coisa linda, né? São imagens para você que está em casa, ligado no Boa Tarde Cidadão. Olha só que lindo, Ponta Negra. São imagens do fotógrafo Fernando Chiriboga no livro que vai ser publicado hoje. Vou trazer detalhes aqui, que é Terra do Mar, Rio Grande do Norte, né? Belíssimo esse livro. E você iniciou com Matas Potiguares, que foi o seu primeiro. Este aqui já é o décimo quinto. Ao longo desses quinze livros, tem algum deles que mais lhe tocou, pelo qual você mais se apaixonou? Fica difícil porque todos, todas a gente se apaixona por todos os trabalhos, né? Mas um dos que eu mais gostei de fazer o livro foi o meu livro Relíquias. Relíquias, né? Isso que é Relíquias, Patrimônio Arquitetônico do Nordeste do Brasil. Eu fotografei o patrimônio da arquitetura colonial, inclusive aqui também no Rio Grande do Norte, aqui no Natal. Então foi um dos que mais me marcou. Assim como Terra Vista também, foi todo o litoral. Os daqui também, Serras Potiguares, Magues Potiguares. Tudo é... são diferentes imagens, diferentes lugares. É, você hoje atua lá na... tem a galeria que fica no shopping, no Midway Mall, né? No terceiro piso do Midway Mall. E tem uma outra galeria também. Não, eu só tenho a galeria no Midway Mall que me parceria com o Midway. Com parceria com o Midway. E detalhe, por exemplo, quem tiver interesse... A gente vai trazer detalhes aqui do lançamento desse livro. Mas, além disso, no dia a dia, você vende... tem lá exemplos desses 15 livros, né? E, por exemplo, se uma pessoa vê uma foto no livro e quer transformar num quadro, fazer uma coisa mais ampliada, é possível? É, é possível. Tanto as imagens de todos os meus livros, qualquer uma das fotografias pode ser feita um quadro de qualquer tamanho. Ou as imagens que eu tenho no meu Instagram, ou no site, as fotos que eu vou fazendo do dia a dia. O Instagram é arrobafernandochiriboga? Isso. Arrobafernandochiriboga no Instagram. Se você não é seguidor ainda, passa a ser seguidor. Arrobafernandochiriboga no Instagram, né? Se você gostar de alguma fotografia, você pode manter em contato com ele. Lá tem os contatos, né? Como também pelo direct message, né? Isso, exatamente. A mensagem privada é você poder conversar com ele sobre a ampliação de alguma foto que você goste para a sua empresa, para a sua residência, né? Tem tanta coisa legal. Às vezes, um evento, um banner, um painel, fora ou dentro do estado do Rio Grande do Norte, vale a pena. E agora fala um pouco da gente sobre o porquê desse livro, Terra do Mar, e o que é que a gente vai encontrar nele em detalhes. Além dessas fotos que a gente já mostrou. Esse meu livro, Terra do Mar, é um projeto que eu faço, é a quarta edição. Na verdade, eu faço todo ano, que é um ensaio sobre todo o litoral do Rio Grande do Norte, com fotografias novas e algumas antigas. Ah, legal. Então, eu faço uma parceria com várias empresas. A empresa compra, vamos por, a partir de 100 livros, pelo mesmo valor, e eles conseguiriam ter o livro e as páginas personalizadas do livro. Então, é um ensaio do litoral, são 410 quilômetros de praia, que pega do litoral sul ao litoral norte, do litoral norte ao litoral oeste também. Que pega a parte, ele vai em sentido leste-oeste. É um documentário, né? Exatamente. Eu fiz em várias expedições. Aproveito que é natal, fica bem centralizado, né? Então, foram algumas expedições para o litoral sul, litoral norte, leste. Muito bom, muito bom. Então, hoje é o lançamento do Terra do Mar, Rio Grande do Norte, né? Então, vamos reforçar o local, o horário, como é que faz para poder adquirir o livro. Isso. O livro vai ser lançado hoje na galeria, no terceiro piso do Midway, a partir das 18 horas até as 22 horas. Estão todos os telespectadores convidados, você, Robson, também está convidado. Espero que vocês lá, vocês todos lá. E vale a pena conhecer a galeria, que é muito aconchegante, realmente um show, assim, é um charme, né? Conhecer aquela galeria lá, fantástica, é um charme. Tive a honra, inclusive, de lançar meu livro lá, o Família e Política no Rio Grande do Norte, né? Que últimos exemplares lá na cooperativa da UFRN, vale a pena. E, sem dúvida, abrilhantou muito o nosso evento, aquele ambiente maravilhoso que é a sua galeria. Obrigado. E aqui o parabenizo, viu? Ok, obrigado. Pois, muito obrigado e sucesso no lançamento, estaremos lá mais tarde. Obrigado e espero vocês todos lá, espero você lá. Perfeito. E receba um kit de produtos do Senna, para você aproveitar com seus amigos e familiares, viu? Já leva lá para... Obrigado. Vai autografando, vai autografando o livro e comendo lá uns produtos do Senna, que vai ser bacana, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Daqui a pouquinho a gente volta, conversando com o Rondinelli Oliveira, que é diretor-presidente do IDEMA Rio Grande do Norte. Até logo. Tchau.